Olá pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar, eu sou a Alexandra Gomidi e hoje estou aqui pelo Olhar Brasileiro E hoje mais uma vez para ajudá-los a responder qual a melhor freguesia para se viver aqui em Braga Hoje eu vou passear com vocês aqui no Gualtar, vamos lá O Gualtar gente é uma região realmente muito gostosa, olha as casas que estão aqui, olha a tranquilidade E como todas as freguesias, tem os seus parquinhos, a sua academia O Gualtar também tem a sua escola Nesse caso aqui eu estou em frente a EB2-3 do Gualtar Que pertence ao agrupamento Carlos Amarante, ok? Olha que linda a escola Nesse momento eu estou em frente ao Colégio Luz Internacional daqui de Braga Para quem me pergunta de escolas internacionais aqui em Braga, gente A Clib fica aqui no Gualtar Aqui nesse ponto, gente, eu estou em frente ao INL Que é um laboratório internacional de nanotecnologia referência aqui na Europa Eu quis colocar aqui nesse vídeo para chamar a atenção de uma coisa Olha, nesse ponto que eu estou aqui, eu estou ainda no São Vitor Olha o tamanho da freguesia de São Vitor Mas se eu for para a direita Aqui à frente, olha, eu vou ter a freguesia de Nogueró E se eu vier para a esquerda Bem atrás aqui, olha, do INL Eu já estou na freguesia de Gualtar Olha como é que é tudo misturadinho Desse ponto aqui, olha, eu já estou atrás do INL Ou seja, eu já estou na freguesia do Gualtar E aqui, olha Praticamente em frente ao Hotel Meliá Bem ao lado nós vamos ter o McDonald's Por que eu tenho o McDonald's aqui? Porque logo atrás ali do McDonald's eu tenho o Minho Ou seja, aqui é a região já dos universitários, dos alunos da Uninho Ok, gente? A gente vai dar um pulinho até lá Aqui eu já estou em frente ao campus principal da Universidade do Minho, tá, gente? Observe que já é o ambiente universitário mesmo, né? Olha lá, com os cafés em volta, repletos de alunos Bem mais movimentado Então quem faz a opção de morar aqui, olha, nesses apartamentos próximos da Uninho Vai lidar com essa situação Há alunos circulando todo momento da aula, né, gente? E à noite essa movimentação de pós-aula E pra quem faz a opção de viver aqui no Gualtar Próximo à Universidade do Minho Vai lidar com essas situações aqui constantemente, olha São as realizações das praxas Vou deixar o link do vídeo aqui pra cima, aqui em cima, pra vocês verem de que se trata, ok? Coisa dos estudantes, né, gente? Ainda no entorno da Universidade do Minho Eu estou aqui nesse momento numa rua principal Pra chegar na Universidade do Minho, tá? É bem movimentada, com comércio bem intenso Nós podemos encontrar tascas, papelarias, salões, talhos Enfim, tem de tudo aqui E se nós olharmos esses apartamentos por aqui, ó Geralmente são apartamentos em que vivem os próprios estudantes, ok? É bem comum encontrar apartamentos aqui Em que as pessoas arrendam apenas os quartos para os estudantes Então, olha, dá uma olhada no entorno Morar aqui perto, então, é conviver com essa questão universitária Mas não só da Universidade do Minho vive o Gualtar, né, gente? Aqui nesse momento eu estou numa região super tranquila, super calma E de casas E que casas, tá? É uma região muito gostosinha, olha Vamos dar uma olhada Além das casas lindas e deliciosas Também temos bons prédios e bons apartamentos aqui no Gualtar Aqui eu estou bem próxima ao pavilhão desportivo E even na rua Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto